Eita, ó gente aqui em São Paulo, que sonzeira retarda é essa? Eita, os cabra da simples é portagem, Peu, gaitista E cabra macho que só faltava ser nordestino Aí, Peu, vamo dar uma mensagem pra esses homens fuleiros Terezinha de Jesus, descendente de Lampião Te avisou? Tu não botou fé? Agora tá chorando em vão, ó Tá lamentando esperançoso Ainda não caiu a ficha Tá achando que o Bilal é que nem rabo de lagartixa Quem cresceu? Adivinha? Foi calango, filho da Terezinha Neto de quem? Ganhou fama no nome Odete, guilhotina de Bilal de homens Dos maridos que teve durante sua vida Arrancou o Bilal de dois O outro deixou ferida Eita Família unida Mulher retarda Vai lançar o manual O segredo da mulher ser feliz está no pau O poder de Sansão está em suas mãos Está em suas mãos Corte o mal pela raiz That's up Corte o mal pela raiz Mulheres O poder de Sansão Está em suas mãos Está em suas mãos Corte o mal pela raiz That's up Corte o mal pela raiz Pior que morrer é desfilar de olho rosto Não quer ver as guerreiras Humilhadas por um fosso Qual homem que não se pressiona Se visse a mãe ou a irmã Com a cara cheia de hematoma Cobardia Calango não tolera Se bater em mulher, cumpade Já era Se você vê seu pai batendo em sua mãe Não se entregue Ajuda não negue Se transforma em jegue Lembra do ditado Não meta a colher Meta o cabo de vassoura Pra que respeite a mulher Que te gerou Carregou Nove meses na barriga Que negou o citotec, cumpade Basta pra briga Isso Se ele for padrasto Chame sua barreira Arranca o couro dele E a gaveta é certeira Onde guarda a arma A sorte do momento É se entregou A campanha do desarmamento Se deixou marca em teu corpo Efeito dominó Corta o vilaldeiro Depois faz um ebó Com a espada de Oxote E corta o mal pela raiz Jogar no dique Se afundar Tu vai ser muito feliz Se um dia acontecer De ele te contaminar Convido o da AIDS Num vací desesperar Corta o vilaldeiro Ele é simpatia pra valer Põe uma camisinha Leve pro padre benzer Aproveita e fique rica Tudo em nome do senhor Criando um comércio De blaus com o pastor Aleluia Humilhação Desrespeito Isso que é coisa do cão A igreja universal Vai apoiar a sua ação Eita O poder de Sansão Está em suas mãos Está em suas mãos Corte o mal pela raiz Descente Corte o mal pela raiz Mulheres O poder de Sansão Está em suas mãos Está em suas mãos Corte o mal pela raiz Descente Corte o mal pela raiz Nova lei se soma a Maria da Penha A lei Maria é lenha Que estabelece o direito da mulher de antemão Cortabilal em qualquer ameaça de agressão Se tu não é perfeito, não exija perfeição Se não dá mais, cadê o homem? Termine a relação Mas jamais levante a mão Nem há mulher que o costume de sair cortando pau por ciúme Aí não dá, né? Se até mesmo comprovar traição e nunca dar perdão É direito, termine a relação Teresinha a guilhotina descobriu a sua força Tem um dito cujo até o Hulk vira moça A seta do rabo do diabo apontou A foca, o cabo Teresinha segurou O pai do calango viu a fúria da mulher Que mandou seu bigolim passear na Gageé Viu sua cana? Já diz o ditado Tudo se resolve na cama Ele morreu? Vai pra cidade da luz e fala com o medrado Pra adosinar o espírito capado Calango e Dona Tereza dão um recado Trate os outros do modo que quer ser tratado Tem que ser assim, né? Todo machista em questão espiritual É um obsessor Dupla plural Não se previne Não veste a camisa Liberta o bigolinho desse seco escraviza Te engravidou? Corta o prêmio, querida Não assumiu? Leva pra Ivete e se pôr na avenida Se ele quiser te empurrar um citotec Você compra? Um litro de cunhaque Deixa a mente dele tonta Põe ele de quatro Tu empurra logo um sete Depois tapa o buraco com o resto de chiclete Que destino horroroso O senhor dos anéis vai perder o precioso Se quem bateu tiver o olho esticado Segue a lei Decepe a minhoca e leve pato com a majoreite Manda por Sedex um presente pra mãe do moço Corta certeiro O que parece, mas não tem outro Divulgação? A mídia gosta de miséria Liga pra Simples Rap que a gente faz a matéria O recado foi dado Eita! Agora a gente pode voltar pro nosso Nordeste Toma, Brasil Toma, Brasil Toma, Brasil Toma, Brasil Toma, Brasil Toma, Brasil Obrigado.